Que a família se entregue em amor e constante união Que os filhos se unam em vitória, na paz e perdão Que Jesus faça parte da vida em constante oração Que ela seja uma bênção em amor e sinceridade Que a família perdure pra sempre em constante viver Que o amor e a certeza de Cristo venha a acontecer Que as promessas de amor e perdão sejam sempre o viver Que a família receba Jesus para acontecer Que a paz do Senhor ande sempre no meio da fé E a certeza do Espírito que une marido e mulher Jesus Cristo hoje quer habitar na família e união Ele tem interesse em entrar para dar salvação Abençoa Jesus a família que está reunida Não te esqueças da minha também Que hoje necessita Abençoa Jesus a família que está reunida Não te esqueças da minha também Que hoje necessita Abençoa Jesus a família que está reunida Se você está a caminho de uma gravadora e quer músicas para o seu repertório Fale comigo A gente conversa Um abraço Fique com Deus Até lá